E mais de 6 milhões de estudantes fazem até o dia 18 deste mês mais uma edição da Prova Brasil. O teste é aplicado em 71 escolas para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. As notas da avaliação servem para compor o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Neste centro de ensino do Distrito Federal, 135 crianças da 4ª série do ensino fundamental fizeram a prova. É o quarto ano que a escola aplica o exame e está entre as 10 melhores do país no índice de desenvolvimento da educação básica. O resultado da prova no último ano foi uma nota de 6,2 e já ultrapassou a meta estabelecida para 2021, que era de 5,8. Resultado alcançado com estímulo. Nós começamos a fazer simulados, incentivando esse aluno, mostrando para eles os resultados positivos que a escola tem alcançado. E o professor vai pegar essa avaliação e vai corrigir com os alunos. O objetivo é que o aluno detecte o erro e a partir do erro ocorra aquela aprendizagem significativa. A novidade deste ano da Prova Brasil é que os municípios que têm escolas rurais e urbanas com no mínimo 10 estudantes matriculados em turmas regulares do 5º ano do ensino fundamental poderão participar do exame. Essa edição especial contempla municípios com reduzida população escolar e que ainda não tem índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Para que os estudantes desses municípios façam a prova, a Prefeitura precisa aderir ao exame. Além da adesão, a escola deve ter pelo menos 20 alunos matriculados na série a ser avaliada. A Prova Brasil é um dos itens que definem o IDEB por escolas, redes de ensino, estados e nível nacional. Nos últimos quatro anos, o IDEB cresceu em todas as etapas da educação no país. No 5º ano do ensino fundamental, o indicador saltou de 3,8 para 4,6. No 9º ano, passou de 3,5 para 4. E no ensino médio, subiu de 3,4 para 3,6. A meta é alcançar o índice de 5,2.